Amós, capítulo 1, Juízo de Deus contra Diversas Nações Palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel, dois anos antes do terremoto, no reinado de Uzias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ele disse, E ele destruirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei as portas de Damasco, eliminarei o morador do vale de Avém, eu que tenho o cedro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado cativo para Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, pelas três transgressões de Gaza, sim, e pela quarta, não retirarei o castigo, pois levaram todo o povo cativo para entregá-lo a Edom. Por isso, atearei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Eliminarei o morador de Asdode, eu que tenho o cedro de Askelon, voltarei minha mão contra Econ, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor, pelas três transgressões de Tiro, sim, por quatro, não retirarei o castigo, pois entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, atearei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os meus palácios. Assim diz o Senhor, pelas três transgressões de Edom, sim, e pela quarta, não retirarei o castigo, pois perseguiu seu irmão com espada, sem nenhuma compaixão, despedaçando, sem parar com sua fúria, e conservou sua indignação para sempre. Por isso, atearei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor, pelas três transgressões dos Amonitas, sim, e pela quarta, não retirarei o castigo, pois rasgaram o ventre das grávidas de Gileade, para ampliar o seu território. Por isso, atearei fogo ao muro de Rabá, e ele lhe consumirá os palácios, em meio a gritos de guerra no dia da batalha, com vendavais no dia de tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, juntamente com seus príncipes, diz o Senhor. Amós, capítulo 2 Juízo sobre Judá e Israel Assim diz o Senhor, pelas três transgressões de Judá, sim, e pela quarta, não retirarei o castigo, pois rejeitaram a lei do Senhor, e não obedeceram os seus estatutos, mas se deixaram enganar por suas ilusões, atrás das quais seus pais andaram. Por isso, atearei fogo ao Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém, assim diz o Senhor, pelas três transgressões de Israel, sim, e pela quarta, não retirarei o castigo, pois vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias, que esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra. Pervertem o caminho dos oprimidos, um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando, assim, o meu santo nome. Também se deitam sobre roupas empenhadas, junto a qualquer altar, e bebem o vinho exigido como multa no templo de seu Deus. Mas eu destruí diante deles os amorreus. Tão altos quanto os cedros, cuja força era como a dos carvalhos, destruí seu fruto na parte de cima, e suas raízes na parte de baixo. Eu mesma vos tirei da terra do Egito, vos guiei no deserto por quarenta anos, para que possuísseis a terra do amorreu. Escolhi alguns dos vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para serem nazireus. Por acaso, não foi assim, Israelita, diz o Senhor. Mas destes vinho ao nazireu, e ordenaste aos profetas, não profetizeis. Agora eu vos esmagarei no vosso lugar, como se esmaga uma carroça carregada de feixas. Assim, de nada adiantará ao ágil tentar fugir, nem o forte usar sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não ficará em pé, nem o veloz se livrará, nem mesmo o cavaleiro. Naquele dia, o mais corajoso entre os guerreiros fugirá a nu, diz o Senhor. Amós capítulo 3 O pecado e a maldade de Israel Ó Israelita, ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito. De todas as famílias da terra, escolhi somente a vós. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas maldades. Por acaso, andarão duas pessoas juntas, se não estiverem de acordo? O leão rugirá no bosque, sem que tenha presa? O leão forte rugirá da toca, se não houver apanhado nada? A ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada? A armadilha se desarma, sem que tenha apanhado alguma coisa? Alguém tomará trombeta na cidade, sem que o povo estremeça? Sucederá alguma desgraça à cidade, sem que o Senhor a tenha enviado? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem a revelar aos seus servos os profetas. O leão ruge, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdode e nos palácios da terra do Egito. E disse, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grande tumulto há ali, e quanta opressão há no seu meio, pois os que acumulam violência e destruição nos seus palácios, não sabem fazer o que é correto, diz o Senhor. Portanto, o Senhor Deus diz, o inimigo cercará tua terra, derrubará tua fortaleza, e teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, também serão livrados os israelitas que habitam em Samaria, junto com um canto do leito e um pedaço da cama. Ouvi e protestai contra a linguagem de Jacó, diz o Senhor Deus, Ó Deus dos Exércitos, pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas de marfim se desfarão, e as mansões serão destruídas, diz o Senhor. Amém. Amém.